É o Nenha Pau É o Nenha Pau, o Juvenal Bocheche inchada, dolorida e avermelhada É o Nenha Pau, o Juvenal Aperta já nessa bochecha Pra dar sorte pra você Minha bocheche Agora eu vou aprender, agora eu vou saber tudo de drone Tô aqui com o Vanzão, mano Vou saber tudo de drone, vou piloto Vem comigo Eu vou voar naquela posição que o Vanzão tem de lá para trás Pra esquerda é pra frente, pra trás é assim pra trás Ele vai pra direita dele, né? Ou seja, ele vai dar o nariz pra cá Mas você vai fazer assim Você vai fazer merda Minha pauta Sai com o drone, mano! De qual posição? De punzinha pra descer Sai drone, sai drone, sai drone Sai drone Então agora você vai assumir o piloto Vai! Agora! Agora nasce com o piloto Agora o drone tá pra que lado? Tá pra frente ou pra trás? Tá, tá sempre que eu vou Descer o lado pra cá Vou pra cima Nossa, parece um enxame de abelha Ele startou, aí você solta Ele tá pronto pra decolar Duas horas depois Vira o nariz, vira o nariz Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Agora tá Tá, tá ao contrário O drone vai falar assim Nem a pau, Juvenal Víder não tem uma opção Por exemplo, assim Estou fazendo merda Ele assume Não tem isso, não Não tem Fica aí, droninho Fica aí Fica aí Fica aí Esse não é o meu ainda É o Vanzan Vai pra frente, bicho Vai, arrasta celeste Por isso aqueles voos que você dá Daqueles... Vem, bichinho Vem, vem Agora o segredo Agora Ao invés de você ficar dando esses cutucão É pôr o dedo em cima Ele falou que deu um cutucão Isso é normal Quando começa a prender é cutucão E o que eu recomendo? Esse dedo nosso é muito nervoso Tá vendo? Então tem que pôr alguém Tem que frear aí Então é justo esses aqui pra frear Eu tô piloteiro, mano Estragar não estraga Tô piloteiro Fica sem lógica, né? Tá vendo a caixa d'água ali? Você vai colocar ele Como se estivesse pousando Em cima da caixa d'água Lógica que a caixa d'água Tá lá no fundo Ela vai servir de referência Imagina que ela tivesse Imagina que você tivesse que pousar Em cima da caixa d'água Vai lá, vai lá Olha pra câmera Olha pro cara Olha pra lá Olha pra cá Não tô conseguindo realizar o exercício Vai descer toda a caixa d'água Vai descer toda a caixa d'água Vai descer toda a caixa d'água Vai lá Vai descer o seu grelinho Vai descer o seu grelinho No seu grelinho No seu grelinho Da caixa d'água Agora é o seguinte Você vai virar o nariz pra esquerda Agora tenta pousar ele pra nós aqui Pousar Sou eu que tô pilotando Olha O meu dano tá aqui do lado Excelente 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 Mostra lá Rogério Filma lá Filma lá Filma lá Olha lá Tá em cima do prédio Vou pô Dedômetro Dedômetro Pegou na picola Pegou na picola Entendeu? Ihhh Tá subindo Vamos lá Vamos continuar no exercício Vai lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Você tá andando pra frente Você vai andar pra frente Pra frente Nossa É pra lá Então Vamos fazer Tá achando que Ótimo Você escutou? Ótimo 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 Foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo A gente boa pra caralho O cara a gente pera Caramba Espeira Descola do chão Devagar 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 Tá muito rápido Sobe e manda pra frente Isso E vai subir e mandando Ótimo Um pouquinho pra direita Por enquanto eu tô conversando Depois eu começo a puxar a orelha Vai fazer uma porrada Ali pra direita Pra esquerda Tá louco Porra E a mochechada aqui ó Vanzana Nem a pau Vanzana Nem a pau Nem a pau Nem a pau De venda pra cá Vai querer ir pra lá Vai pra cá Pronto Esquece o relato Beleza